Como calcular a área de um triângulo? Para calcular a área de um triângulo, você vai pegar a fórmula a área é igual à base vezes altura e depois você vai dividir por 2. A base será a medida que está na horizontal e a altura será a medida que está na vertical. Nunca na diagonal. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Percebemos aqui que a nossa base é 8 e a nossa altura é 6. Isso tudo deverá depois ser dividido por 2. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 24. Então, dizemos que a área desse triângulo é 24. Estamos aqui em centímetros, então teremos 24 centímetros ao quadrado. Qual é a área do triângulo cuja base é 6 e a altura é 4? Vamos lá. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Temos como base nesse triângulo o 6 e como altura o 4. Isso tudo dividido por 2. 6 vezes 4 vai dar 24. Dividido por 2, 12. Então, nós temos aqui como área, 12 é centímetro. Centímetros quadrados. Agora, com você. Qual é a área desse triângulo? Acertou se você fez. A área é igual a base vezes altura dividido por 2. Agora, vamos lá. A base é 7. A altura é a medida na vertical, é 6. Isso tudo você vai dividir por 2. Temos 7 vezes 6, 42. E 42 dividido por 2, 21. Então, a área desse triângulo é 21 centímetros quadrados. Calcular a área de um triângulo é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto